O governo do presidente Michel Temer, presidente João Alberto, tem diminuído a inflação. Nós pegamos uma inflação de 10,75 e estamos numa inflação de 2,8. Isso é extremamente importante para a população brasileira, principalmente para as pessoas de baixa renda, que têm corroído o seu salário, principalmente nas questões de alimentação e tarifas públicas. Muito bem, a regra de reajuste do salário mínimo é o crescimento do PIB mais a inflação do ano anterior. Pois bem, o que é que nós temos? Nós herdamos uma herança maldita do governo do PT que durante três anos não se teve crescimento do PIB. Nós vamos ter esse ano. Portanto, para o ano, já vai ter, no cálculo do ano seguinte, nós vamos ter um crescimento do PIB que vai impactar positivamente o reajuste do salário mínimo. O outro impacto, é o PIB que não houve para 2018, de crescimento, seria a inflação. E nós diminuímos a inflação. Ora, na hora que a gente diminui a inflação, automaticamente o cálculo do salário mínimo, o valor final diminui porque a inflação será menor. Nós não estamos diminuindo o poder aquisitivo do povo brasileiro. Ao contrário, nós estamos ampliando o poder por dois motivos que eu vou dizer aqui. Primeiro, pela queda da inflação. Depois, hoje o IBGE publicou a pesquisa do PNUD que mostra que houve ganho real de salário de 3,8% nos últimos 12 meses. Portanto, nós estamos diminuindo a inflação de um lado e ganhando massa salarial de outro lado. Mais R$ 7 bilhões foram colocados no bolso das famílias brasileiras por conta do acréscimo da massa salarial, senador João Alberto. Portanto, não é verdadeira a colocação aqui de membros da oposição que vieram ao plenário dizer que o governo do presidente Michel Temer está diminuindo o salário mínimo. A regra é a mesma do governo do PT. A diferença é que agora a inflação é 2,8% ou 3%, e, portanto, muito abaixo da meta de inflação de 4,5%, e, portanto, com a correção monetária de inflação menor do que a correção monetária de anos anteriores, quando a inflação estava maior.